O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado no final da tarde de hoje no São Geraldo, dentro do Icarapé, atrás da Igreja Universal. Nilton César Pinheiro da Silva estava desaparecido desde terça-feira à noite e foi visto pela última vez quando voltava da escola. O corpo foi encontrado pelos familiares e o jovem estava com as mãos amarradas para trás e apresentava sinais de espancamento. O IBGE divulgou hoje os dados da produção industrial brasileira de março. 14 estados do Brasil registraram queda de 5%, 0,5% na produção. Já o Amazonas teve uma alta de 6,5%. Já em fevereiro teve uma queda de 8%. E depois de 10 horas fechadas para o trânsito de caminhões e ônibus, a rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru, foi liberada. O problema foi no quilômetro 54 e mais uma vez foi causado pela subida das águas. Quem chegava ao quilômetro 54 da rodovia Manuel Urbano tinha uma surpresa nada agradável. Com a água quase na pista, este bueiro cedeu e o tráfego de veículos foi prejudicado. Não sabíamos que estava assim nessa gravidade. Desde o começo da noite de quarta-feira, veículos grandes foram proibidos de passar e uma fila de caminhões se formou no acostamento da estrada. A Secretaria de Infraestrutura vai fazer o reparo e quem passa por aqui em Carros Pequenos é avisado de que pode não retornar se as obras iniciarem. O senhor vai encarar a rodovia assim, desse jeito mesmo? É, a gente trabalha assim, o jeito não tem como. Teve gente que preferiu dar meia volta. Não sabe se vai voltar? Não sabe se vai voltar, é melhor ficar por aqui mesmo, né? Com a rodovia Manuel Urbano parcialmente interditada, as pessoas estão dando um jeito brasileiro de poder sair da capital de ônibus e chegar aos municípios de Manacapuru e Nova Irã. Os passageiros estão descendo nesse trecho, caminhando para poder pegar outro ônibus ali do outro lado da pista. Como é que é a situação para vocês passar por esse sufoco todo? Chato, né? Muito ruim, né? Porque vim de Manaus para voltar hoje ainda, né? A CEINFRA está monitorando a estrada para avaliar se há risco de desabamento em outros trechos. Então a gente vai fazer uma fiscalização mais intensa agora aqui em toda a rodovia para tentar descobrir se esses novos trechos se houverem e já fazer uma ação imediata também. Bom, e nem sempre o que o filho vê nas vitrines é o que as mães estão esperando de presente para o próximo domingo. É o que você confere agora na reportagem de Mariana Rocha. Filho que pergunta o que a mãe quer de presente corre risco de levar um susto. Elas estão cada dia mais exigentes. Quero ganhar um presente bem jovial porque eu sou uma mãe bem jovem. Algumas são bem mais vaidosas e a Emily já sabe disso. A minha mãe é muito vaidosa, gosta de salto alto, principalmente vestido. E já gosta de roupa, sapato. A mãe não assume e ainda tem aquele velho discurso de que não precisa. Que ela seja sempre essa criança, que ela é hoje sempre educada, obediente. Não tem melhor presente para a mãe do que isso, né? Uma pesquisa revelou que as mães preferem roupas, mas tem quem queira materiais de construção, por exemplo. As flores, que sempre foram presentes tradicionais e carinhosos, já não são mais tão desejadas. Aqui nesta floricultura, os filhos até procuram flores para presentear no dia das mães. Mas não mais os tradicionais buquês que duram em média uma semana. O que mais se procura por aqui são as flores plantadas, como as orquídeas, que duram bem mais tempo. E como a temperatura daqui de Manaus é tão quente e está sendo procurada muito grande. As aleias, orquídeas, bromélias, antúrios são plantados, né? E quem vai dar mais do que um abraço e um beijo, pretende gastar em média 125 reais. Obrigada por acompanhar essa edição do Jornal em Tempo pela internet. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho